Meu nome é Érica Malunguinho, sou pernambucana, transativista, preta ativista, artivista, deseducadora, gosto muito desse termo, deseducadora, sou militante em diversos aspectos da arte, cultura e política, sou guerreira porque eu tenho muitos motivos a olhar no espelho para não sair de casa, para não sair, porque eu olho no espelho e vejo tudo aquilo que eu sei que estão me apontando de forma pejorativa, de forma limitada. Eu sou essa pessoa que tem essas coisas e não tem outras e que é apaixonada pela vida e pelo prazer e pela felicidade e é por isso que eu sou tão militante, porque eu não suporto a ideia de que as pessoas não tenham prazer, felicidade, bem-estar. Tem uma parte desses olhares que são violentos, obviamente, que são de repúdio. Já vi mãe tapando o olho de criança para não me olhar, pessoas já cuspiram quando eu passo, enfim, dessas diversas formas de violência. E as positivas, que são as que nos engrandecem, que nos fortalecem e que nos dizem vai que você está indo pelo caminho que é libertador. Numa palavra muito materializada, materialista, pragmática, dentro da conjuntura política institucional que temos hoje, eu diria que é a reforma agrária. Acho que a questão do uso da terra, da questão do solo, é pela invasão ao continente, os europeus invadem ao continente para expropriar a terra, explorar as terras e os sujeitos sujeitos em África idem no Brasil, os pretos do Brasil, originários do Brasil, que são os indígenas, a questão da demarcação dos territórios indígenas, quilombolas, e a reforma agrária como um todo, que abarca isso, que discute isso. Foram os nossos sonhos que resultaram na nossa permanência no mundo, nosso sonho, nosso sonho de voltar à África, nosso sonho de estar, de sermos livres, nossos sonhos de construir comunidades como os quilombos, nossos sonhos de constituir famílias, nossos sonhos de aprender a ler, nossos sonhos de conseguir um trabalho, de entrar na universidade. Assim, nossos sonhos são forças motriz, e agora ele tem que ser diretriz.